Só fui... Fala galera, como observaram, Renato, deixou vazar essa imagem. Vocês já devem ter percebido, que Renato Garcia esconde alguma coisa. Observem, que em quase todos os vídeos onde é filmado o quintal de sua casa, os editores, tentam esconder alguma coisa. Pois nesse último dia, Renato Garcia, foi mostrar seu GTR, R34, onde acabou amassando suas rodas, e não percebeu, que ao fundo estava seu segredo. Agora observem, no que o Tiago Reis falou. Nessa hora, Tiago Reis se preocupou, em alertar o Gui Nobre, que se fosse valer lá fora, poderia aparecer o barco. Agora observem, o que a Dani Nobrega falou. É, eu só não vou filmar o Renato ali, gente, porque ali é um segredo, que ainda não saiu. Filho de estado, né? É, que é o segredo. Ele me amou. Ele me amou, filho, né? Mas aí, gente... Ele pousou no lago. Esse dia ela estava se despedindo de seus amigos, pois ia viajar para os Estados Unidos. E não poderia filmar seu irmão Renato, porque não poderia mostrar o seu segredo. Agora, o que vocês acham que é? Pelo que podemos ver, parece com um helicóptero, também com um avião, ou poderia ser um barco. Como Renato Garcia está comprando um avião, pode ter mudado de ideia, e ter comprado um helicóptero. Mas a pergunta que fica. Cadê as hélices? Também poderia ser um avião anfíbio, aqueles que pousam na água, mas também fica a pergunta. Cadê as asas do avião? Então, sobrou a última opção, o barco. Será que Renato Garcia comprou um barco novo? O que vocês acham? Deixe sua ideia aí nos comentários. Se você chegou até o final do vídeo, você provavelmente já tinha percebido esse segredo, que o Renato Garcia esconde. Agora vou deixar o vídeo completo e tente descobrir o que ele esconde. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 100 mil inscritos. Obrigado a todos. De volta. Deixa eu ver se o outro lado tem também. O outro lado está zero. Foi só o lado ruim do motorista mesmo. Deixa eu ver se o boquinha bateu também. Se está nova. Só fui eu só? Só fui eu só? Olha só. Deixa eu ver se. Sai.